Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria de São Paulo que envia para o Brasil inteiro, apoia aqui o Ministério, apoia o Universo HQ, apoia o Páginas Amarelas lá no Instagram, enfim, que tem aí um olhar muito legal para os produtores de conteúdo da gibisfera e que faz um trabalho muito bom com envio, com descontos, enfim, link para a Comic Boom na descrição. Mas vamos lá, começar esse vídeo dizendo uma coisa que eu já repeti algumas vezes aqui no canal, mas eu vou falar de novo. Uma das vantagens da Bonelli, eu gosto muito de Bonelli, se você acompanha o canal você sabe disso, né? Uma das vantagens da editora é que ela produz quadrinhos por gênero. Ela produz Western, vamos lá, Tex, Mágico Vento, Ken Parker, que originalmente saiu pela Bonelli, quadrinhos de terror, Dylan Dogg, Dampir, Fantasia, Dragoneiro, Policial, Julia Kendall, Nick Hyder, enfim. As séries, elas ganham uma certa variedade temática. E aí acaba que as séries têm caras muito diferentes umas das outras, né? E esse título aqui, Morgan Lost, que é o quadrinho que eu vou comentar nesse vídeo, o número 6 da série Morgan Lost, é um exemplo de como é que saem coisas assim inventivas. Morgan Lost, na prática, é uma mescla de policial com um certo suspense sobrenatural, com uma pegadinha no fantástico, sabe? Então, se a gente for pegar título de Bonelli, Morgan Lost mistura Julia Kendall com Dylan Dogg. É isso que Morgan Lost faz. E o Morgan Lost, se você não o conhece, ele é um caçador de recompensas, caçador de assassinos seriais, não de recompensas. Ele ganha recompensas só pegando assassino serial, né? Só que ele tem histórias que flertam com o fantástico. E as duas histórias dessa edição mostram muito bem isso. São duas histórias fechadas, assim, começo, meio e fim nela mesma. Uma foi publicada na edição 11 de Morgan Lost, em 2016, e outra na edição número 12 de Morgan Lost. Só conferir aqui. Essa é a sequência, mas às vezes vai que o Léo da 8.5 fez de uma outra maneira, sei lá, para o pessoal conferir aqui. Isso mesmo, edição número 12 de Morgan Lost. Vamos lá. A primeira história, ela tem por título A Sombra do Chacal. Tem roteiro do Claudio Chiaverotti, que é o criador do personagem, e desenhos do Max Bertolini. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. Nós vemos nessa trama três momentos. Passado, presente e futuro. No passado, nós temos uma mulher que ela casa com... Ela não casa, né? Ela tem relações sexuais com um homem que tem uma cabeça de chacal. E essa mulher, ela vai acabar sendo condenada, porque ela matou, ela permitiu que esse homem... Ela ficou observando enquanto esse homem, com a cabeça de chacal, matava o marido dela. O marido dela era assassinado por ele. No futuro, nós temos uma ciborgue, uma robô... Não é ciborgue, não é robô. Que parece muito com essa mulher do passado. E ela foi criada por um homem com a cabeça de chacal. E ela se volta contra os seus criadores. Bom, enquanto isso, no presente, nós temos uma moça que tem um rosto parecido com essas duas. E essa moça, ela... Nós descobrimos que essas histórias, tanto do passado, tanto do futuro, são visões que essa moça tem. Caramba, mas por que isso vai chegar ao Morgan Lost, né? Há um assassino serial que ele parece matar mulheres que são parecidas com essa moça que tem as visões. E o Morgan Lost vai se envolver com isso. A história, ela vai apresentar uma certa psicologia da tortura que traz coisas, assim, interessantes, né? A tortura como uma espécie de relacionamento cruelíssimo, mas íntimo. E também, por isso, mais cruel. Ela vai apresentar isso. Cara, e várias histórias do Morgan Lost mostram essa situação de violência contra a mulher. Violência e objetificação. Tanto que o noticiário, ele chama de sex news, né? Que é a mulher que dá as notícias enquanto faz um striptease, assim. Esse tema da objetificação, da violência contra a mulher, eu não posso dizer que ele é discutido em Morgan Lost, mas ele é bem presente. Ele aparece bastante. Tanto nessa primeira história, quanto na segunda história da trama, que é... Da trama, não. Da edição, que é Killer Clown. Que é do mesmo que é Verótico, do roteiro, e com desenhos do Val Romeu. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, nós temos o Morgan Lost começando a trama, né? Ele despertando dentro... Ele despertando, acordando dentro de um caixão. E ele vai descobrir que ele foi sequestrado e drogado. Por quê? Por quem? E tudo parece estar ligado a uns assassinos de... Não. Tudo parece estar ligado a um filme que o Morgan Lost viu antes de ser sequestrado, que é Palhaços vs Cheerleaders. Isso mesmo. É o confronto entre palhaços e líderes de torcida. Tudo parece estar ligado porque há um assassino serial que mata cheerleaders. E na vida real, vamos chamar assim, na vida real, há esse assassinato de líderes de torcida e o Morgan Lost viu esse filme. Isso está na memória dele, antes de ser drogado, sequestrado e colocado num caixão. Cara, e aí fica a pergunta, será que é o próprio Morgan que é o assassino serial que ele está perseguido? É uma história redondinha com um vilão e um final bem criativos e que combina com o Morgan Lost, com o personagem, porque o personagem é cinéfilo. O Morgan Lost é cinéfilo. Gente, o Morgan Lost, essa série aqui, é uma das séries que eu acho mais legais da Bonelli, para conhecer a Bonelli, se a pessoa vem de quadrinhos de super-heróis. Principalmente se a pessoa gosta de vertigo. Eu acho realmente o Morgan Lost uma boa porta de entrada. Tem esse gosto de vertigo nessa trama. Tem bastante isso. Por exemplo, eu queria ver o Morgan Lost escrevendo uma história do Constantino. Eu acho que seria legal. E as histórias, no geral, são fechadas. Cada edição é uma história. Não há cronologia. Por exemplo, pegar essas histórias aqui de boa, pode ler. Sei lá, talvez possa valer a pena pegar o Morgan Lost 1, porque lá apresenta o personagem, apresenta o universo. Se for reparar, por exemplo, a série é em preto, branco e vermelho. Isso tem uma explicação. Isso aqui é como o personagem vê o mundo. Ele é daltônico. Enfim, tudo isso é apresentado na primeira edição. E a edição brasileira é da Editora 85, que, como eu sempre elogio aqui no canal, faz um ótimo trabalho apostando no simples e bem feito. Essa edição é muito bem feita. Inclusive, está rolando um catarse da Editora 85. Vou deixar o link na descrição. Um catarse do próximo volume de Morgan Lost. Morgan Lost, Dampir e Diabolic. Um volume de cada. Claro que a pessoa pode apoiar o quadrinho que ela quiser. Se ela quiser só um, se ela quiser apoiar os três. Então, novos volumes de Dampir e Diabolic aí, no catarse da 85. Nas próximas semanas eu vou falar de Dampir, vou falar de Diabolic também. Porque é sempre bom apoiar o trabalho da 85. Em resumo, é um trabalho muito bem feito. A gente tem um relacionamento do Ministério com a 85 há bastante tempo. E é uma editora que eu gosto muito de ver prosperando. E hoje, aí, esse bastião da Bonelli. Já publica mais personagens de Bonelli do que a Mythos. Olha só, né? Então, parabéns aí para o Léo. E nas próximas semanas vocês vão ouvir falar bastante aí desses personagens da 85. E o link para o catarse, repetindo, está na descrição do vídeo. Está na descrição do vídeo também o link da Amazon. Você sabe, né? Vou fazer alguma compra nessa loja. Inclusive, os quadrinhos da 85 são vendidos lá no Marketplace. Vou deixar o link do Morgan Lost, caso alguém tenha interesse. Usando os links do Ministério, você dá demais o canal se manter a melhorar. É isso que dá o sustento material aqui do Ministério dos Quadrinhos. Curte, comenta, compartilha aquilo, tudo que você já sabe. Paro por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.